Oi pra todos, eu sou o Daniel Cury, do Mr. Charuto. O vídeo hoje é quase uma continuação do vídeo, o vídeo anterior, não foi da semana passada, semana passada não teve vídeo, mas foi uma quase continuação do vídeo dos rappers. Na verdade eu vou chamar ele de uma extensão, porque nesse vídeo eu vou tratar, também como vocês já viram no título, na descrição desse vídeo, eu vou tratar de fumos americanos e também vou fazer um review, e eu escolhi esse cigarro aqui porque ele tem essas duas coisas, ele vai nos permitir um review e falar dos fumos que os compõem. Ele é um charuto, o nome dele é o The American Número 4, em Torpedo, ele tem quatro bitolas diferentes, cada bitola tem um número, é a forma que eles denominaram. Ele é um charuto que tem seis inches e um oitavo de comprimento, o ring gauge dele é 52, o rapper é um rapper chamado de Florida Sun Grown, ele é um fumo Corojo 99, o binder é um binder Conerica Broadleaf, e o filler tem fumos plantados em Conerica e fumos plantados na Pensilvânia. Ele é um charuto que foi lançado em 2019, exatamente no dia 5, dia 31 de maio de 2019, eu lancei muito bem, quando eu li, eu guardei facilmente, porque é o dia de aniversário, é o aniversário da minha mãe, tá? E ele é fabricado pela J.C. Newman. Então vamos falar um pouco aqui da aparência dele, ver como que ele tem algumas características interessantes. A primeira é o rapper, que é esse rapper Florida Sun Grown, ele não é uma folha impecável, aquela folha lisa de uma cor só e tudo. Ela até bem, ela não é rústica, ela é bem suave, sedosa ao toque, mas ela é manchada, ela não tem aquela aparência uniforme mesmo, vocês podem ver nas fotos aí o que eu estou me referindo. Agora ela não tem nenhuma, não parece ter muito tooth, não parece ter nada, o que eu reparei foi alguns, como se fosse pelos brancos que tem em alguns lugares. Tem uma das fotos que vocês viram, estão vendo, que dá para perceber isso no close-up. Eu não sei discorrer sobre esses pontos brancos, não é tudo, não é nada, não tem nada de mofo, nada de plum, não é uma bicha. Isso é uma característica mesmo do rapper e eu notei que o celofane está extremamente justo, mas muito apertado. Então, talvez aí indique alguma coisa e tal, posso pesquisar e ver. Bom, mas eu quero falar um pouco também da Benda. A Benda, ela é muito interessante. Ela tem o título, o nome do charuto e ela tem aqui no card esquerdo superior, ela tem o selo, o Great Seal dos Estados Unidos, que é a águia que simboliza a força dos Estados Unidos e tudo. E essa águia, ela segura no lado esquerdo, de quem está olhando, um ramo de oliva para simbolizar a paz, a busca da paz. E na outra pata, a águia segura 13 flechas, que é para mostrar também a disposição americana de ir à luta pela paz. É como se pensa aqui. E essas são 13 flechas, perguntarem por que 13, são as 13 colônias originais. E aí também tem do lado desse grande selo americano, do Great Seal, tem a bandeira de Cuba, logo abaixo as listas vermelhas e brancas da bandeira americana, e uma folha que é uma planta que eu acredito ser uma planta de tabaco com flores no topo. E tem tudo no formato de brasão, tudo muito dourado, muito bem feita, muito interessante aqui, escrito a J.C. Newman na fábrica. E eu estou vendo aqui só PA, Florida Tampa, que é a fábrica. Então, está visto aí, vamos ao cheiro, vamos falar do cheiro. Olha, um cheiro de curral, mas assim, um cheiro seco também. Me deu a impressão de folha seca. Bem de... Não chega a ser aquele cheiro de esterco, forte, proeminente, mas é um cheiro de curral. Um pouco doce, talvez. É doce. Talvez couro. É doce curral. E couro, não sei, para falar bem a verdade. Bom, vamos lá, vamos acendê-lo e vamos cortá-lo primeiro. Como é um topiro, ele tem o pé aberto. Ah, eu esqueci de falar também o pé. Ele tem uma... Aqui dá para a gente ver ele muito bem enrolado e tudo bem. Não tem essa qualidade dele. Dá para ver aqui como as folhas foram enroladas. É para cortar o topiro. Eu sempre gosto de fazer um corte mais alto, né? Para testar. Perfeito. Não vai precisar de nada. Não é que ele é forte. Parece que veio um fumo solto na minha garganta. Com licença. Não é legal. Bom. Como eu disse, esse vídeo... Ah, esse charuto é feito. Está ventando, espera aí. O charuto foi feito pela Jayce Newman. Se vocês quiserem saber mais sobre a Jayce Newman, tem dois vídeos que eu falo bastante. Um é o review do... Jayce... Do Julius Caesar. E outro é o mais recente, que foi o vídeo sobre a minha visita à fábrica da Jayce Newman. Eu não vou colocar os cards aqui, não. Porque dois cards muito próximos não é legal. Então, se você só search, né, no canal, vocês vão ver. É fácil. São vídeos razoavelmente recentes. Uma visita a Jayce Newman, sem dúvida nenhuma, é bem recente. Fluxo fácil, agradável. E... Uma fumaça muito cremosa, sem ter sabor de creme. E um sabor de couro, predominando. Aquele cheirinho de couro, né, uma lembrança do couro. No sabor, está bem forte. Não tem nada de pimenta, nem especiarias. O retro-rail, Deus trouxe um sabor de madeira, mas uma madeira leve também. Madeira e couro adocicados. É isso que eu estou sentindo. E o retro... O finish é a mesma coisa. Com esse retro-rail, eu comecei a sentir algo como uma canela na língua. Mas bem... Médio, num body médio. O fluxo é impressionantemente perfeito, assim, aberto, fácil, sem ser aquele que vem ar, que incomoda. Um fluxo... Incrível. Bom... É madeira e couro ficando mais forte aí nesse draw. Bom, vamos lá. Vamos desenvolver e já já eu volto para falar mais. Estou fumando uns 10 minutos, mais ou menos. a queima perfeita, vocês podem ver na foto, a linha de queima quase que impecável. Me parece que a cinza não é uma cinza muito sólida. Ela está soltando uns flocos aqui. Vamos ver. Deixa eu até colocar com... Bom, não soltou. Queria colocar um pouco mais rispidamente o charuto no cinzinho e ver se a cinza soltava, mas não soltou. Vamos ver o que vai acontecer. E também não é tão importante assim. Bom... Esse charuto, gente, ele tem uma grande característica e por isso que eu escolhi ele para ser o review de hoje. Ele é um charuto 100% americano. Quem concebeu esse charuto 100% americano foi o neto do Julius Caesar Newman, Jason Newman. Ele se chama Drew Newman e hoje ele é a quarta geração que está na empresa J.C. Newman. E ele quis fazer esse charuto da seguinte forma. Matéria-prima americana, mão de obra aqui nos Estados Unidos e tudo o que envolvesse a embalagem também sendo de produção americana. Isso é um desafio grande em vários aspectos, mas dá para a gente salientar aqui de cara os custos dessa empreitada e a dificuldade de encontrar fumos que fossem realmente de alta qualidade comparado com as outras origens, né? Com as outras opções de fumos que qualquer fábrica teria para fazer um charuto. Mas no caso de limitar o universo americano isso era um grande desafio. ele e o fumo é o que torna realmente esse charuto o que ele é. E eu quero falar sobre esses fumos. Então vamos começar falando do Rapper. O Rapper é o Florida Sun Grown. Ele é um fumo que começou a ser plantado na Flórida em 2014 pelo proprietário da Corona Cigars. Corona Cigars é uma loja que fica uma noção três ou quatro lojas eu acho. Inclusive a David of de Tampa é do mesmo proprietário da Corona Cigars que se chama Jeff e o sobrenome dele é um sobrenome russo sei lá romeno tchecoslovaco eu não vou nem me atrever a pronunciar o sobrenome. Mas então ele começou a plantar em 2014 e desde 1977 essa é a primeira vez que alguém em 2014 foi a primeira vez que alguém começou a produzir para cultivar fumo comercialmente na Flórida. Nós vamos entrar um pouco mais em detalhes a respeito disso. Tem, talvez vocês conheçam um charuto chamado FSG Florida Sun Grown da Drew State que é feito em parceria com a Corona Cigars e usa os fumos dada a mesma produção da mesma fazenda de onde vem o rapper do The American. O binder desse charuto é um binder Conerica Broadleaf ele é plantado em Conerica na fazenda da família Foster que é uma que se localiza em mediações hoje mas no município vamos dizer assim de Windsor que é sempre foi a meca do charuto do tabaco em Conerica mais especificamente no vale do rio Conerica e o filler tem um outro fumo também dessa mesma fazenda da família Foster em Conerica é um fumo de semente cubana e tem um outro fumo que vem da Pensilvânia que é o Pennsylvania Type 41 que é plantado nas terras dos Homens que é uma comunidade religiosa que tem lá na Pensilvânia no distrito na região de Lancaster ou Lancaster que é o jeito mais falar em português Lancaster que é essa comunidade ela é muito tradicional ela é muito rigorosa nos seus costumes tá e além do rigor dos dos Homens também teve o rigor do Drew State com outros aspectos que eu disse do fumo a mão de obra e os materiais usados e é sobre esses materiais que eu vou ter que ler aqui pra dar o exemplo pra vocês do que que ele como que ele cercou tudo que envolve esse charuto da maneira que fosse americana eu tinha razão a cinza não é firme bom deixa eu deixa eu ver aqui no wrapper não tá queimando porque eu falei demais eu acho que não vai ter problema bom então vamos lá vamos falar dos outros elementos que são americanos também as bands são impressas numa empresa chamada Action Label em Stanford em Stanford na Flórida a tinta usada na impressão das bands é fabricada em North Carolina as caixas são feitas na Millennium Wood Box em Miami os moldes pro charuto igual esses aqui foram fabricados na HSA Cigars Mold em Dade City também na Flórida o celofane que envolve cada charuto vem da Technical Package na Pensilvânia e finalmente o The American foi enrolado na fábrica El Reloy que é aquela fábrica que eu visitei a mão de obra não é americana mas a está nos Estados Unidos certo e tem mais um item aqui não, é da fábrica então o que eu acho é que assim há tanto cuidado com todos os elementos escolhendo cada origem de cada elemento é uma coisa que a gente não encontra facilmente nenhum charuto com a mesa limpa deixa eu falar um pouco dos sabores dele mudou um pouco primeira coisa ele ficou um pouco mais intenso já está um médio um médio mais do que um três quartos medium plus e continua com couro continua com a madeira mas agora aquela doçura se tornou uma doçura meio de melado é como se uma doçura que tomasse conta que envolvesse tudo como a do melado mesmo bem intensa tanto no draw como no finish mas no finish ele termina esse finish com a sensação de especiaria de uma canela quando você quase o sabor e o sabor da canela também é uma dor que eu falei terminando com esse sabor de canela e no retrohale quando estou soltando a fumaça pelo nariz eu sinto uma coisa de licorice meio de quase que de alcoólico de um licor alcoólico mesmo sabe e é é é uma mistura muito complexa e tudo acontecendo ao mesmo tempo às vezes em algum retrohale eu sinto mais o licorice às vezes eu sinto mais o melado às vezes eu sinto mais o tostado do melado às vezes mais a doçura do melado e é ficando cada vez mais intenso cada vez mais pesado e talvez esse peso venha do fumo de um dos fumos do Fila que é o Pennsylvania Type 41 é dele que eu quero falar um pouco agora como eu disse ele é plantado pelos homens e eles tem uma tradição de plantar tabaco desde o século 18 1700 já estavam plantando lá eles são uma comunidade religiosa muito que evita muitas coisas modernas quando eu digo coisas modernas eu estou falando de carro de eletricidade de tudo relacionado a tecnologia claro que as novas gerações vem flexibilizando e tudo mais mas eles têm as suas tradições e as mantêm e uma dessas tradições é o plantio de tabaco nos anos 70 eles eram grandes fornecedores de tabaco para as indústrias de charuto que tinham nos Estados Unidos e também para a indústria de cigarros essa produção veio declinando cada vez mais a partir dos anos 70 por vários motivos e hoje em dia eles continuam ainda produzindo em uma escala bem menor mas atendendo mais a indústria de fumo de mascar e alguma coisa específica um projeto especial alguma coisa ou outra para a indústria de charutos e o que sobra o que não é consumido de qualidade mais baixa eles conseguem entregar para algumas fábricas de cigarro comum então é uma eles estão num estágio em que a produção de tabaco a lavoura de tabaco aqui nos Estados Unidos atingiu em qualquer lugar mas como eles são muito tradicionalistas eles vêm mantendo isso e além deles em Lancaster na Pensilvânia eles também têm algumas outras empresas algumas outras fazendas que plantam fumo e essas fazendas são chamadas pelos próprios homens de English Farms são fazendas inglesas é uma forma deles se separarem dos donos que não são da mesma religião do que eles da mesma comunidade de homens mas essas comunidades essas empresas descobriram que as pessoas mais antigas ou mais velhas da comunidade de homens entendem muito de tabaco sabem cultivar o tabaco então o que elas fazem essas empresas estão contratando os homens que não plantam mais porque não está valendo a pena financeiramente para eles plantarem como funcionários como gerentes como pessoas que tocam a lavoura para a empresa chamada de americana de inglesa que é americana na verdade eu estou fazendo confusão aqui mas aí para os homens é muito interessante porque eles não têm os custos de produção eles simplesmente têm o salário e as novas gerações já estão se envolvendo com outras coisas e tudo mais são provavelmente esse costume essa sabedoria tende a se perder também aí em mais algumas gerações mas é desse jeito que está acontecendo e uma outra coisa curiosa a respeito deles dos homens e do tabaco é que aqui nos Estados Unidos tem uma gíria para charuto que é stogie que quer dizer em português mais ou menos pito sabe aquela coisa o mineiro diz muito ah vamos pitar ele está pitando ele pita um pito então stogie seria esse stogie seria esse pito e isso surgiu essa gíria surgiu de um fato histórico porque os homens saíram ali da região de Laenca na Pensilvânia para migrarem para o oeste eles saíam naquelas carroças que tinha um domo de branco dos filmes de faroeste exatamente aquele tipo de carroça e os condutores fumavam uns cigarros uns charutos como queiram chamar muito longos muito rústicos feito com as folhas que eles plantavam na Pensilvânia e esse charuto longo e feio é que levou o nome na época que o pessoal começou a chamar de stogie e hoje em dia é uma gíria aí para uma gíria meio do campo vamos dizer assim mas muita gente diz tem muita loja chamada stogie de tal lugar assim assim então é uma brincadeira que uma tradição não é uma brincadeira é uma tradição que até hoje dura mais do lado mais curioso assim eu quero até vou colocar agora uma foto do que seria esse stogie alguém fez um stogie aí só para relembrar para resgatar a ideia do stogie veja uma foto essa folha do Pennsylvania Type 41 é uma folha grossa espessa rústica escura pegajosa muito oleosa e de bode muito alto então é uma folha bem característica e ela é usada em algumas outras alguns outros blends não é muito raro em contato diesel usa muito a last call do Edir Fernandes usa um pouco desse Type 41 a Southern Draw usa bastante e o Camacho American Barrel Age além de ter os fumos passam por uma segunda fermentação em barril de bourbon também usa o fumo Type 41 da Pennsylvania eu fiz um retro rail aqui e o sabor de tostado do melado imagina o melado que tem aquele açúcar tostado meio queimado aquele sabor fica muito predominante junto com o sabor de licorice que é um sabor de anis às vezes mas também tem um componente de tostado então ele é um charuto que está dando muito essa indo para esse lado das coisas tostadas mas não tem a oleosidade que alguns charutos apresentam que lembra um pouco carne ou gordura animal tostada esse já vai mais para o lado ali das frutas ou do açúcar dos vegetais vamos dizer assim mas muito e com canela tudo como estava acontecendo só esse tostado que está ficando mais forte várias vezes eu até sinto um pão tostado alguma tem uma riqueza nesse tostado muito grande que é difícil determinar um ou a gente fica sentindo vários ao mesmo tempo agora eu quero falar um pouco do fumo conérica nesse cigarro não é um wrapper conérica o wrapper Florida Sunground mas tem o binder conérica e no filler também tem conérica mas eu vou falar de um pouco dos dois tanto do wrapper como dos fumos usados no binary filler no miolo do chalú em 1630 chegaram os primeiros colonos em Conérica europeus que migraram para os Estados Unidos e quando eles chegaram lá nessa época eles já encontraram os nativos cultivando tabaco eram os índios para o consumo próprio claro em 1633 é fundada a cidade de Windsor e ali era como eu disse o epicentro de toda a cultura de toda a comercialização plantação e tudo mais de tabaco no vale do rio Conérica e quem levou essa plantação para lá a plantação comercial para lá foram os plantadores de tabaco da Virgínia que sabendo que ali já existia um cultivo dos nativos falaram vamos tentar lá quem sabe a gente consegue alguma coisa legal por lá e conseguiram sim eles conseguiram produzir inúmeras variedades lá na desculpa inúmeras variedades de fumo nas margens do rio Conerica e ali se desenvolveu um rampart que era o Conerica Broadleaf usado que foi muito bem aceito durante séculos aqui na produção de charutos nas fábricas de charutos americanas uma folha escura uma folha mais rústica com veios áspera e de bórica que variava dependendo das sementes e do processo de fermentação e tudo mas foi muito bem deu muita projeção e deu muito desenvolvimento econômico para aquela região e para os produtores de fumo que estavam envolvidos ali com essa parte da economia do estado de Conerica e é uma história riquíssima se a gente for ver tem um museu de alguns museus na verdade na Conerica tem um que eu quero visitar quer fazer um vídeo vamos ver se ainda dá para ir esse ano antes do inverno e tem toda a história de mão de obra que eles utilizavam todos os transtornos os problemas o tipo também de exploração que existia ali dessa mão de obra era um troço meio complicado mas eu não vou entrar nesses detalhes eu quero falar para vocês sobre uma passagem específica que é o surgimento do Conerica Shade a importância do Conerica dos fumes Conerica tanto Broadleaf como Shade é enorme hoje em dia se vende três vezes mais charutos com o rapper Conerica seja ele Equador de onde quer que seja do que todos os outros rappers juntos aqui no mercado americano então é um consumo é o rapper mais procurado o mais caro e o que mais se vende só que é o seguinte em até meados da década de 1870 não existia o Conerica Shade o estado de Conerica se beneficiava do Conerica Broadleaf escuro e rústico folha escura rústica e áspera os alemães nessa época de 1870 que sempre foram os agentes muito importantes no mercado internacional de tabaco resolveram plantar na Indonésia na Ásia uma variedade de fumo numa semente provavelmente vinda de Cuba e eles escolheram uma área que era muito próxima muito próxima mesmo eles plantavam em áreas que eram clareiras na selva ou nas margens dos limites da selva com algum tipo de campo que eles tinham lá e na região nessa região no período de cultivo do tabaco era um período em que existia muitas nuvens muita chuva muita umidade então se juntava essa proximidade à selva e a cobertura natural de nuvens criou um ambiente muito sombreado para o cultivo desse fumo e eles chegaram à conclusão eles obtiveram uma folha fina macia sedosa sem veios e clara uma aparência até então quase desconhecida no mercado de charutos aqui nos Estados Unidos rapidamente eles conseguiram trazer essas folhas exportar essas folhas aqui para os Estados Unidos e todas as fábricas principalmente estavam mais no sul do país aqui nos Estados Unidos começaram a se encantaram por essa possibilidade de ter um produto novo e era uma folha sem muito sabor então ela permitia ser usada em vários blends porque ela não interferiria não mudaria os blends que já existiam então ela praticamente tomou conta de toda a indústria americana e isso impactou de uma forma terrível a indústria de tabaco a plantação de tabaco a lavoura de tabaco no estado de Connecticut e foi um drama que teve que ser enfrentado ali pela comunidade tabagista plantadora de tabaco em Connecticut a cinza realmente sai com bastante facilidade cai com bastante facilidade uma cinza que está cheia de flocos já sujei a mesa umas duas vezes já depois daquela na câmara mas voltando ao impacto que essa folha da indonésia causou na lavoura no cultivo de tabacos em Connecticut chegou a ponto que em 1896 o governo de Connecticut instituiu um concurso cujo prêmio primeiro prêmio seria de 100 correspondente a 100 mil dólares hoje em que ele convocava os plantadores de tabaco a reproduzirem ali em Connecticut na região de Windsor a folha da indonésia foi um alvoroço e um plantador lá um determinado fazendeiro resolveu reproduzir a situação climática ou de luz vamos dizer assim da indonésia nas suas terras ele cercou um acre de terra e colocou uma cobertura com tecido que ele usava para fazer queijo um tecido parece uma gase não sei se todo mundo conhece é um tecido que não tem a trama muito densa não passa uma luminosidade mas não passa o solo faz sombra e ele por uma lavoura por um período todo da colocação da semente no solo até a colheita ele manteve essa área essa área coberta com esse tecido o resultado não poderia ter sido melhor eles conseguiram uma folha mais fina mais delicada com uma aparência melhor com menos veios do que a folha da indonésia rapidamente reverteram todo o problema financeiro que eles estavam tendo apresentaram para a indústria e conseguiram se reestabelecer de novo produzindo um épar que tinha uma qualidade melhor ainda era o melhor épar disponível e esse específico fazendeiro embolsou o correspondente a 100 mil dólares por causa dessa engenhosa característica que ele colocou na sua plantação isso veio até década de 60 mais ou menos uma próspera plantação de tabaco em Conérica quando na verdade foi um pouco antes porque logo no final da segunda guerra instituíram umas leis trabalhistas e a especulação imobiliária sim que veio mais ou menos na década de 60 e essas novas leis trabalhistas e especulação imobiliária acabaram com a plantação chegaram a ter 30 mil acres plantados de tabaco e hoje em dia tem apenas mil acres plantados e esses mil acres estão em posse quem domina essa área é uma empresa particular chamada de OJ Troll ela é quase que um braço da General Cigars ela produz esses wrappers Conerica Shade para consumo quase que único da General Cigars e é uma indústria é uma empresa privada existe também em Conerica um centro de pesquisa exclusivo para a parte de agricultura do tabaco e ali eles desenvolvem cruzam sementes na busca de uma semente híbrida que tenha cada vez mais essas características que são valorizadas no wrapper Conerica que a folha fina que é uma folha sem veios bela e com aqueles sabores característicos do wrapper Conerica principalmente folhas que sejam resistentes às pragas da lavoura porque ela já teve uma praga desculpa um tempo atrás que foi um belo problema que eles tiveram que enfrentar uma praga azul um mofo azul na folha ainda na lavoura então continua-se ali um certo investimento na indústria de tabaco a plantação continua mas numa escala bem reduzida e certamente muito mecanizada porque é uma empresa que faz isso hoje lá e ainda tem pequenos produtores e essa área do Rio Conerica ela vai um pouco para outros estados inclusive aqui Massachusetts onde eu moro mas a plantação não é irrisória não acho que não tem nem a importância em estudos em tipo senso econômico nem nada disso só mesmo a presença dessa empresa lá em Windsor atualmente eu já passei da metade eu estou chegando perto da Benda quero até tirá-la aqui com vocês mas o sabor aquele sabor de pão realmente tomou forma tomou a frente no drop estou sentindo ele aqui agora aquele licorice desapareceu um pouco a doçura também desapareceu e esse é um sabor de pão não tão tostado como eu estava percebendo no início junto com o licorice e o melado talvez o tostado viesse desses dois e não do pão mas muito agradável e num bode não passou para full hora nenhuma ele é um médio agora ele até abaixou um pouco a sensação da canela continua no finish por todo o tempo em nenhum momento ele teve aquela terra pesada aquela terra muito que às vezes me incomoda não tem boca seca e também não é tão cremoso em termos de sabor oleoso nada disso está mais ali com aquela madeira o couro ainda tem um pouco bem menos e a madeira predominando junto com os fundos a madeira é o pano de fundo e esse sabor de pão vem forte começou a vir alguns drops para cá então vamos tirar a band aqui que é uma band e eu achei ela muito bonita muito bem feita na verdade mais do que bonita não achava tão assim atraente mas é uma questão exclusivamente de gosto mas a qualidade dela é indiscutível saiu sem problema nenhum só para lembrá-los no vídeo em que eu visitei a fábrica Jason Newman eles estavam e mostrei o pessoal enrolando falo sobre o método que eles usam para enrolar eles estavam enrolando esse The America que é feito lá naquela sala é a sala The America então vamos ver aqui atrás a band não tem ela tem alto relevo mas não tem nenhuma coisa impressa e realmente aqui tem tampa Flórida e a direita escrito Jason Newman e no meio o brasão o escudo como queiram chamar é uma banda de alta qualidade um papel muito bom uma bela banda eu vou tirar a cinza porque essa cinza não dá para ela sai muito fácil não é nenhum problema de construção nem nada é uma característica talvez dos fumos de Connecticut e da Pennsylvania já estou aqui entrando no terceiro terço aquele sabor de pão desapareceu infelizmente eu estava achando ele muito agradável não tem mais então na verdade é um charuto até agora complexo não extremamente complexo mas com uma boa complexidade e quase sem transições então não é um charuto que vai assim te deixar assombrado pela performance dele por nada disso mas ele é um charuto bem interessante de ser fumado um charuto complexo e se você gosta de médio médio quase full com esses sabores um pouco mais intensos do que por natureza mais intensos ele é uma boa uma boa pedida ele tem uma característica que eu citei no início que um dos desafios era o custo de fabricação que a Jason Neiman enfrentou e evidentemente nós que pagamos por esse custo ele é um charuto considerado caro não é um charuto considerado de preço alto tem alguns charutos que tem preço alto mas todo mundo aceita que ele vale aquilo esse charuto já existe aí uma certa disputa ou existe aí uma discussão se ele realmente vale o que ele é o preço que é cobrado por ele tá certo tem gente que acha que vale sim pelo fato de ele ser americano é uma questão de você valorizar o que é feito aqui porque você mora aqui você é daqui e tudo mais tem esse lado aí vamos dizer falta de usar uma palavra melhor do patriotismo tá mas existe gente que não que acha que ele não vale o que pedem por ele como existe isso essa mesma posição de que não vale quanto custa para David para para Drone para outros charutos da Jason Neiman que também tem preço elevado como o Julius Caesar o Diamond Crown então tem né bolsos e disposição de gastar dinheiro para todos os gostos né esse charuto tem essa característica de ter um preço mais alto comparado com outros da sua da mesma faixa aí de qualidade e tudo mais tá agora não de novo não nada do pão e mais agora ficou mais simples o charuto no final só mesmo sabor de madeira nem aquele couro tá mais um pouco doce não tão doce como antes dizendo no final aqui ele em termos de sabor ele desceu um pouco a escala aí né o gráfico como quer que seja não tá tão interessante como tava antes bom pra terminar eu quero falar um pouco do rap desse charuto Florida San Juan a Flórida foi aqui no final do século XIX início do século XX uma área de grande plantação de tabaco foi nessa época que houve a guerra de independência de Cuba da Espanha e isso inviabilizava a exportação de tabaco de Cuba para os Estados Unidos então alguns produtores cubanos tiveram a ideia de se estabelecer na Flórida e plantar ali para suprir seus clientes americanos as fábricas americanas de charuto e comprava o fumo deles fumos deles em Cuba acho que existia algum bloqueio espanhol algum problema eu não sei exatamente o que que é bom esses então eles se instalaram no norte da Flórida que a Flórida ela tem a península onde fica ali Miami e tudo mais e depois ela vai subindo vai indo ao norte e ali ela tem um um território que é perpendicular a essa península só para o lado esquerdo chamado de Pen Hell e ali nessa área nessa parte aqui de cima que esses produtores cubanos se instalavam e eles alguns menos mais inescrupulosos né do que os outros fundaram uma cidade chamada Havana Havana City existe até hoje ela está lá também super envolvida com a produção de tabaco e então o que que acontecia as folhas de fumo produzidas em Havana City na Flórida nos montes né nos pilões ou nos na unidade que eles vendiam essas folhas iam com o mesmo nome escrito Havana da original de Cuba então isso enganava alguns algumas fábricas que imaginavam que estavam comprando fumos vindo de Cuba e na verdade estavam comprando fumos plantados em Havana City na Flórida então aí foi uma jogada dos produtores de plantadores de fumo cubanos aqui nos Estados Unidos que não eram tão honestos assim né aproveitaram da boa fé dos produtores mais ao norte dos Estados Unidos pelas mesmas razões que determinaram o declínio da plantação de tabaco em Connecticut e na Pensilvânia a Flórida também sofreu esse declínio até que em 1977 foi o último ano em que se colheu comercialmente tabaco na Flórida como eu disse em 2012 o proprietário da Corona Cigars que é uma loja lembre-se disso ele comprou um terreno de 20 acres e ali ele começou a plantação do Florida Sunground não tem nenhuma cobertura não tem nada que se remeta ao sistema de plantio do Connecticut Shade no vale do Rio Connecticut lá é plantado ao ar livre mesmo e desde lá ele veio desenvolvendo a cada safra ele implementa modificações novas técnicas novas sementes novos processos e tudo mais e ele vem atingindo um bom resultado não é um fumo disputadíssimo não é um fumo que as pessoas acham maravilhoso e desejam demais os charutos mas tem um charuto da Drew State que eu não lembro se eu falei que é o FSG acho que eu falei sim que usa só fumos feitos lá também um charuto de preço bem elevado na sua categoria e essa produção do Jeff da Corona Cigar vem se incrementando aumentando a área mas seguramente é uma plantação também mais mecanizada de custo mais alto pela mão de obra e todas as leis trabalhistas aqui dos Estados Unidos e tudo mais e os custos mesmo de manutenção disso tudo mas é talvez aí uma produção que pode vingar prosperar e se tornar uma coisa maior a gente quer que isso aconteça e tomara que aconteça vamos ver o que a gente vai ter em termos de flores e sunground daqui pra frente tomara que venham mais charutos usando esse fumo tá então gente é isso que eu tinha pra falar sobre esse charuto The American e desses fumos plantados aqui nos Estados Unidos espero que vocês tenham gostado deixem um like no vídeo assinem o canal e citam-se à vontade pra compartilhar esse vídeo nas mídias sociais de vocês então até o próximo vídeo espero que até lá todos fumem muito bem tchau